Meu Deus do céu Vou arcar na minha perna Olha o doido E esse bora cumpad E ai seus dependentes químicos Tudo beleza? Voltamos aqui do Uncharted no ponto em que a gente parou no vídeo passado Mano Construíram a cidade em volta da torre 2 do que a gente tá atrás Certo que é essa e outra Essa daqui é uma das torres que foi espalhada pela ilha E vamos lá, já sabe né? Deixa o like ai Eu espero aqui enquanto tu deixa o like, baixa ai Deixa o likezinho maroto pra nós Vai só dar alegria, se inscreve no canal Ativa as notificações, faz tudo aquele esquema Que me ajuda bastante, sabe? Cada like assim que vocês dão, sério mesmo Eu quero um canal pequeno Então, cada like que vocês dão Ajuda muito E olha esse tanto de gente Isso é o Monchê É isso ai Mano Isso aqui tá muito bem feito Olha o tanto de gente Tem umas galera não muito bem renderizada Mas isso ai Eu to jogando no PS4 normal, viu? No PS4 Slim, não é o Pro não No Pro isso aqui deve ter bem mais bonito Olha, tem coisa pra interagir aqui Aqui ó Mas isso aqui é da época do Wave Rain Onde é que você arrumou isso? Ah amigo, esse item é muito especial Faça um desconto 500 dólares Claro né, tá brincando? Não sei se isso é verdadeiro 500 dólares 50 pratas por ele 400 dólares E a verdadeiro Tem outros compradores interessados Será que eu... É, mas é um tesouro doido Tem toda essa interação é pra... um tesouro Eu sabia que era um tesouro Eu sabia que era um tesouro Bússola antiga Sabia, teve toda essa interação com o personagem Mas então isso é um tesouro verdadeiro A gente tá perdendo não 300 dólares isso aqui deve valer 500 mil 500 mil assim não também né Mas deve valer muito viu Eita o barro aí na mulher A mulher me xingou Ainda bem que não tá traduzido Eita porra Vamos ver se dá pra interagir com mais coisa aqui Vamos ver se dá pra... conseguir mais tesouro né Tem nada, tem nada Olha os boi doido Mano isso aqui tá muito bem feito Olha dá pra interagir com o boi E aí garotos Viram um tesouro pirado por aqui? Ei, Leite Desculpa ele é tão impaciente Droga, sinto muito Barro na mulher bicho tá Bicho tá louco viu cumpai Mano Mano Meu amigo ali é meio louco Mano caralho tá muito bem feito isso aqui ó E aí? Não dá ai um bicho desse que não sei nem o que diabo é Ah uma maçã né Mano é isso ai Olha ai ó Me remexo muito É um bicho daquele ó É um lembre velho É um lembre velho Do filme nunca assisti o filme não Madagascar Que graça O Rei Júlia Pelo menos eu to comendo a maçãzinha Olha ai o Rei Júlia Que loucura O bicho roubou a maçã Mano caralho esse jogo é massa Quer saber? Quando isso tudo acabar Eu vou arrumar um cachorro Ei Se a gente voltar inteiro Eu compro o seu bendito cachorro Posso chamar ele de Victor? Claro Tá louco Aí Nate Quer que eu te compre uma dessas? Sério? Você tá maluco Mano achei igual a camisa dele Igual assim né Parecido Mano tá Mas os caras Prestaram muita atenção em detalhes Maravilha Naughty Dog Olha ai ó Que isso? Já foi de bananeira É Mas eu queria ficar explorando aqui direto Mas eu vou logo Vou logo Vou logo Essa torre né Vamos entrar Claro né Que tá trancada é claro né Ninguém vai deixar aberta ai Sim Fortivamente Fortivamente Pode subir viu Aqui Dá pra subir não ali Subir ali Subir aqui Subir aqui Subir aqui Dá pra subir ali Subir ali É que o jogo não quer É pro outro lado então É por outro lado Tá olhando o que aí né Mas Ah Vamos aqui né Meu irmão Pois é Pois é Pelo menos Porque a chance de morrer aqui é grande Viu Invadindo O começo da missão aqui já tá Quase tá feito já Invadir Olha o símbolo pirata O lugar tá mais conservado que as outras torres O símbolo de Edward England Como no mapa Tá O que a gente procura Boa pergunta É Uma bússola Bússola não Como é Aquele símbolo do Do Libra lá Uma balança Que o outro era tipo Um cajado né Um cajado não Um tridente lá Do Tridente Um poçaidão Olha o tesouro Ah Meu chapa Cada vez ficando mais rico Velho Como é Vase de Nefrita e Jade 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 não é aquela pedra Preciosa Sem ser mulher da novela Da novela Lembra Da jade do clone Que loucura Meu irmão É Parece que não Tem mais nada não Olha Essa estátua aqui Dá medo Escada Zinha Tem nada Como que não tem nada Cupa Bem alto É É É mesmo Mas a gente vai ter que subir lá mano O negócio velho desse jeito Velho desse jeito Velho desse jeito Pera aí Oh Colocar a moedinha Quanto você quer apostar Quanto você quer apostar A gente pegou só uma moeda né Imagina se na outra torre precisasse de moeda Lá Na torre que os santavam Então a gente acertou a torre pelo visto O cara com o jarro enorme É mesmo Aquário Leão Escorpião E todo Tinha Eita as escadas subindo Ei Vixe Liga pro céu Beleza E esse lugar velho Eu acho que não era pra escadas quebrar desse jeito o primeiro é escorpião, o segundo é aquário, foi na ordem que eles apareceram o terceiro leão, o quarto touro, taurus a ordem dos estados foi essa então eu tenho que subir né não levantou não isso aqui? ah é porque a moeda abriu aquela vamo lá né, tem corda pra usar vambora, simbora simbora, espalhe é o menino aranha já volto eu já volto, não sei se eu volto não na verdade eita porra, será que eu vou dar pra cá mesmo? é só dava pra alcançar aqui simbora meu deus do céu que isso doldo ta caindo os pedaços da torre e olha só, o relógio ainda funciona é, eu percebi agora tenta não se prender nessas engrenagens aí pode crer pode crer, pra pular pra cá né a câmera já ta posicionada ah mano, os dois tem o mesmo peso né eu saí e o bicho voltou ó interessante, interessante bom saber, não sei porque mas é bom saber ixi vou ter que pular na outra não tem mais nenhum lugar pra pular não é, na outra mesmo simbora o que é isso? aaaaah agora entendi agora eu saquei eita porra não não também não entendi não entendi tão bem não na verdade entendi mas não entendi não vou ter que ficar pulando de um e pro outro e pra ir pra onde? ah, pra ir pra ali ó vamo lá sobe, sobe, sobe não mano sou lesado né não posso deixar subir todo não calma aí ai sobe ai sobe ó ai sobe ó quando for no ultimo eu pulo ai sobe ó ai quando for no ultimo eu pulo ai sobe ó ai quando for no ultimo eu pulo eita caralho deu certo eita porra oita eita vai cair vai cair vai cair vai cair eita e agora se eu se eu cair é perdoe né é se eu cair eu morro na verdade né então não teria mais volta não não sei não se eu tô bem na verdade não sei pra onde é que tem que ir ah aqui ó mano esse cara faz com uma pouca arriscada viu não sei pra onde é que tem que ir na verdade agora não sei pra onde é que tem que ir na verdade agora aqui ó que é isso aqui vamos lá vamos lá hum hum não deu em nada então vai ter que ser na ordem mesmo né se não deu em nada a dica tá aqui na nossa frente hum o mapazinho lá que os caras marcaram não desenhei mais nada pra cá não então é nessa ordem assim escorpião aquário leão e touro escorpião aquário leão e touro escorpião hum vamos subir aí procurar o escorpião né escorpião aquário leão e touro a porra quase que caiu escorpião 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 vai e virar escorpião Chega doendo um chiquinho pra não ver Escorpião tá aberto, que foi o que eu desenhei Aquário Aquário Mano, isso aqui tá rodando muito raro Apareceu pra rodar, vamos lá Mais uma badalada Eu fiz isso tudo, velho Pois é Dica Sim, meu chato Só eu pular pra cá, mano Era só eu pular Era só pular Eu sou retardado Aquário é o segundo, né? Deixa eu olhar aqui no livrinho Aquário é o segundo Olha, eu sou aquário Então eu sou gente boa É o que ele tá dizendo Dois já foram, faltam dois Deu right, viu, cumpadre Tá dando certo Ah, o próximo é leão e depois touro Né? Leão e touro Mano, é pra ir pra lá Ah, não, mas calma Calma, não Fui Hum Se eu descer mais um Será que eu posso passar por baixo? Não Ah, agora deu pra... Ah, deu pra vir pra cá Agora Antes não dava não Tu viu? Antes não dava não Vamos passar Mas minhas ideias Tava correta Olha a ideia Mas minhas ideias Tava correta Dessa vez Onde é que tava o touro Mesmo, hein, galera Não sei Onde é que tava o touro Hum, pra que eu tô subindo mesmo Eu não sei Ah, aquário Touro, touro tá lá do outro lado Como é que chega lá Ai, meu Deus É aqui, ó É aqui que é aqui, viu Sabia Eu pensei que Eu pensei que Eu já tinha tocado esse daqui Nem passou pela minha cabeça Hum Hum Leão tá destrancado Só é só touro E eu contando Já bebe Só do touro Que porra é essa Simbora Então bora voar daqui Que é pra Vocês tem sorte Que eu vou dar uma cortadazinha No tempo que eu fiquei, viu Mas eu fiquei muito tempo Muito tempo mesmo Espera aí Bora Eu tô ficando nauseado Sobe Mano, isso aqui dá um negócio tremendo Vai E agora o último Que é o toureiro Torashi Sobe Por favor, Shibata Sobe por favor, Shibata O último Os piores Ele não gosta muito de touro não É Tem algum de touro aí Taurino, né Taurino Não sei se tá certo Tem alguém de touro assim daí É os piores mesmo, será? Comenta aí Por que que é o pior Eita Então esse não é 9 no tocando Opa, desculpa Subindo assim, né A estrutura de 100 anos atrás 2 anos atrás Tá muito foizada não Vamos ver só o que é que ela não tem E eu sim Eu sim Eu sim Olha Eu tenho tempo de desenhar ainda O negócio Bora Eu comentei essa escada cair Não, vai embora Uhul Opa, esse aqui parece a estruturazinha Pra subir Parou Que dificuldade Eita Mano do céu Que susto Que doido Que divertido Olha o relógio tá mudando lá atrás Tá vendo Dá pra passar por aqui Então Não dá pra ir Ah E aí Aí Vou cair Ah Talvez a gente tem que ajeitar os ponteiros Que é pra Poder pular Pular Poder pular, né Vou deixar o ponteiro lá Apontando pro outro lado Não Não Pronto Não Pronto Pronto Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Tá pondendo pro outro lado Bora Meu Deus do céu Ixi Mas não tem ninguém lá embaixo Cair na cabeça de ninguém Tem uns carros ali Cai Pó Jogar a cordinha do Spyder Deu certo Deu certo Deu certo Lá pro outro lado Subir aqui de boa De boa assim De boa pra ele Então toda pessoa Estaria sofrendo aqui Nem farei isso Na verdade Pode cair Aí tá você o que Ah o sino Né Ó Essa parede aqui Tá com cara de que Dá pra quebrar Será que tem algum tesouro Por favor Descura Tesouro 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 Ó Tem uma porta Ok Shani Consegui Consegui Deixa eu ver se tem tesouro Ah parece que não tem não Eu vou tocar aqui o sino Então né Não Deu certo Contra ele Deu certo Sali, cuidado aí! Desculpa, a alça quebrou! Tocar manualmente Sim, é só eu jogar uma corda e balançar, né? O jogo também quer que o cara faça as paradas arriscadas, viu? Eita! Puta porra! Meu Deus do céu! Vou arcar na minha perna! Olha o doido! Eita o negócio... Ups! Meu Deus! Fica-o! Levanta, levanta! Mano, não vai dar não! Não vai dar não! Eita cordinha! Sai daí que pode cair alguma coisa na sua cabeça ainda, meu Deus doido! O que é isso ali? Merda, pelo menos consegui abrir a porta, né? É uma forma de fazer tudo tranquilo? Sim O que é isso? 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 . . . . . . Ele guardou pra gente, né? Cabeça de leão! Tá pesado, né? É claro, tá doido! A gente vai precisar disso aí, tá? Tomara e ferrei já! Tô cansado de arriscar minha vida! Tô cansado! Deu certo, doido! Essa escada aqui já tá escada de tesouro Já tô sentindo, já tô ficando mais rico Já vi! Só em descer essa escada eu já fiquei 20% mais rico, 20% E o verso? Tens ali! Comencemos! Não vou passar! Então tá? Como sete vai драмar? E a azul depende de A ti! ... porque você pode prer não sei quem é é isso aqui saudades perdoe não tem nada vamos mexer nessa estrutura aqui mesmo é isso aqui não não pode vir não vou pegar as estrelas ali da ponta aqui 10 anos as estrelas de baixo combinam essa rua vamos olhar o cavalo mesmo esquema então é um negócio que eu não estou vendo duas estrelas tem tipo um negócio mas está vendo é tipo um uma setinha pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo cadê pra cima não vai lá 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 vamos ver tem um um é o mesmo símbolo lá dos caras que apareceram né aquele bigode quase tão imponente quanto seu ah o que é é Peguei um registro, aumenta o olho errado, outro quadrado Hummm, um quadrado nele Não tem nada, um quadrado, um quadrado, uma espada, sem representação diferente da um quadrado Isso é lindo, tudo bem, valeu Não sou só um gostinho, mano, o bom e era a rua É o que ele disse a Itarramol O que você acha? Sim, o eslêivo do time Assisteu se queinhava, lembra? Aposto de essa estrada Hummm e aí eu tenho que alinhar né aqui mesmo essas aqui vai ser com as três aqui né e esse daqui é assim né só três três e dois as caveirinha com a cabeça para a esquerda ou pega a cabeça para baixo a bicha com a cabeça para baixo como para baixo acho que deu esquerda ou baixo ou baixo vamo lá é ou é triângulo desgraçado é vamos lá caveirinha para lá pega tudo para baixo a bicha já estava para baixo eu fui certo e aí vai tirar foto meu irmão e eu tô controlando vai comer a foto e aí brother vai ser esses pirata aqui peguei aí peguei anotações já já eu vejo se a gente não achar o tesouro talvez dê para vender e alçar o museu vamos achar os padrões de estrela ok esse aqui tá no chão mano e se ele me dá uma mãozinha beleza valeu mano olha o tamanho dos quadros doido isso aqui dá para vender demais isso aqui dá para vender demais quem é esse cara cadê o quadrado mano cadê o quadrado é esse aqui humm 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 pata ligado humm 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 oh o celular vibrou o controle tá vibrando aqui o controle É, fica ligado, 10 anos Ah, já tô vendo o quadradinho aí, graças Cara, que peruca mesmo Seu cabelo caia, né, o cara tinha que... Aham, uma peruca, o que é isso aqui, né Agora, pra achar o quadradinho Ah, vamos passar Beleza, vamos ajeitar aqui então, né Ixi, dá pra calma aí Ah, eita, porra, 3 Tem a 1 que tem 3 lá 3 e 1 Acho que é aqui, ó Não Não Tem a 1 que é 2, tem a 1 que é 3 e 1 Pera aí É isso aqui, ó Acho que esse daqui é aqui É, ó Fica ligado, né Então, esse daqui é 2 em cima E... não 2 em cima e 1 embaixo Pronto Deu certo Golfinho preto pra cima O trident pra esquerda E as mãozinha pra baixo Tipo, os bicho pra baixo Beleza Beleza Vamo lá Golfinho escuro pra cima Bicho apontando pra cá E a mãozinha pra baixo Pronto Tranquilo, meu irmão Os mistérios aqui, é doideira, viu Apareceu 4 agora, viu Quem temos aqui? Ah Sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso Não conheço, desculpa confirmar que o Sam sabe Que ele gosta de se sentir útil a sua missão Ah, não Pois é, mas que... só pra confirmar, né Que a gente não pode errar, não Eita, tá queimado Eita, porra Vamo lá, né Parece bem mais novo do que os outros piratas Agora pra achar o paradinho, meu chato Isso aqui, ó É porque tá... tá torta Eita, vibrou o celular aqui, peraim Ó, o Sam respondeu Ah, olha só Sam Parece que o Sam não sabe o que também Sou verbo ou não, velho Não sei Vamos olhar pra você Bicho, o cara não sabe Não sabe os caras não Tá ali, o quadrado tá ali, ó Quase não dá pra ver, gente Quem é esse cara, velho? Quem é esse cara, velho? Que o Sam não sabia, não Que era o cara ali, né O tigre no ombro É, vou te consultão Olha aqui, ó Olha aqui, ó Macho, o jogo Quero me enganar, isso O cara tem um machado, o outro doido O outro é um machado Ah, tá na bolsa Mano, tá camuflado Mano, tá camuflado, viu Doido, isso aí Camuflado mesmo Tá mancando? É o controle, eu sabia Tá loucura, meu Não, calma aí Calma aí Tenho que olhar o primeiro caderno Fazer o primeiro caderno Caderno De dois naves Acho que ainda Não vai descobrir Ahn É só pra saber qual Qual é qual, né Não doido Faz isso não Como eu acho que não tá na ordem O jogo não ia botar na ordem pra gente Eu vou botar esse daqui Aqui Pera aí Aqui E esse outro Aqui Acho que o jogo não vai deixar, né Na... Primeiro um, depois o outro, né Beleza Esse daqui tem que ter três Dois e um Acho que aqui, ó Pera aí Acho que aqui, ó Pera aí Isso aqui Pera aí Pera aí Não Deo errado Deo errado I Deo errado Dois Márquilo quase três Mas que ele dois, será que é dois? Será que isso aqui Será que isso aqui Dois Será que esse dois Será que isso aqui Ah, mas isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó, né, combinou, agora tem que ter um, não, combinou, mas não combinou, ah, calmidão, aqui, ó, isso aqui aqui, com isso aqui aqui, isso aqui, aqui, nossa profissional demais, diz aí, fala tudo, beleza, então, é o bicho de cabeça pra baixo, o negócio pra esquerda, o negócio pra baixo, 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 esquerda, baixo, baixo, beleza, vamos lá, baixo, esse negócio pra esquerda é aqui, o bicho de cabeça pra baixo, e o bicho aqui, ó, tomada, não sou bom, vocês são muito mais, o que temos? Ah, ainda não sei, talvez enviar por santo? Sério? É, você disse que nem é especialista em piratas, só tô dizendo? Ok, temos uma, temos uma, vamos para a outra, temos outra, mas ainda ali ficou melhor, viu? Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir, sabe, isso me lembra, o que você tá fazendo, você acabou de tirar foto, vem aqui, sabe, sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente, 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 logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista, isso é uma pista? Ah, deixa eu ver, Eita, mas é um lugar, viu? O que? Pode ser o que? Eita, Eita, porra, Só teria me custado umas doses de ruim, né, não, não, rolou uma grana alta pra achar vocês, é, bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Avery, eu vi, sei que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte, mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Avery. Ah, tô parecendo uma aposta. Ah, Eita, você sabe que eu tô parido, mas a minha amiga, bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau, Wraith Adler ouvindo ordens de ordem de ordem de surto. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta e ir recusando. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida, e vai ficar tudo perdoado, pelos velhos tempos. Mas, nada do que pareça, Wraith, eu vou te dizer que eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Prodeus, quanto ele sente, o Deus se liberta de ti. Que fotos ótimas, belo enquadramento. Saqueou os telefones. Você roubou minha cruz? Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é, vai a seu telefone. O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. O que? Você, você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Eita, Deus. É raro, né? Deixa eu adivinhar, tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sam. Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam. Escuta, se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que que houve? O Reif sabe onde a gente tá. Você tem que achar um som de cara. Eita, você já chegou metendo bala no brother. Sam. Droga. Meu irmão, vai começar a pé agora, galera. Agora, agora. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. É a loucura. É bom que o próximo episódio já comece no atacadão do Papo com o Zeninho, viu, compadre? É isso aí, valeu. Se você gostou, já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, ativa as notificações, fazer essas maracutaias todas aí pra ajudar a gente. Cada like é importante, né? A gente é um canal pequeno. E é isso aí. Valeu, falou, até a próxima e tchau. Tchau.